Olá, você que acompanha o Ceará Acontece através das redes sociais, você que acompanha através do Instagram, do blog Ceará Acontece e aqui no YouTube, no canal Ceará Acontece. Eu sou Luciano Silva e apresento o quadro Política em Foco todos os finais de semana, mas também apresento outros quadros, como Turismo, Ciência e Tecnologia, Procurando Familiares, dentre outros que você venha sugerir. Falando agora neste momento aqui no Política em Foco sobre os bastidores da política em Camoncim. Desde o momento em que o nome do vereador Marcos Coelho foi cogitado para ser o pré-candidato a vice-prefeito, juntamente com a pré-candidata Evaldete Ferro, em que a situação começou a jogar pedras no Marcos Coelho. Sabemos que o nome de Marcos Coelho é o mais cotado para encabeçar a chapa de Evaldete Ferro e isto tem feito com que outros políticos e até aqueles que não são políticos quererem atingir o Marcos Coelho. E ele, na dele, demonstra estar tranquilo diante dessas pedras que são jogadas nele. E eu vejo também uma preocupação ou medo da situação. Eu não sei por que o medo, não sei por que a preocupação de Marcos Coelho, seu vice-prefeito na chapa com Evaldete Ferro, que é a pré-candidata à prefeita de Camoncim. Eu não sei qual é a preocupação. Então, estou aqui apenas fazendo esse comentário e perguntando por que essa preocupação. Por que? Eu vejo que muitas das outras vezes, em outros pleitos, Marcos Coelho se pronunciou, foi até, de forma indireta, de não querer estar alinhado politicamente com o Romeu. E até agora ele disse que não está ou está. Porém, a gente vê que, através do irmão de Romeu, o Aníbo Arruda, houve uma aproximação de Marcos Coelho. Mas é bom a gente entender que, embora Marcos tenha falado isto e aquilo do Romeu, que não deixa de ser verdade, este é o momento de traçar caminhos para a vitória. Tanto faz ser da situação como a oposição, todos eles traçam caminhos. E este é o momento em que a oposição está traçando o seu caminho, em prol de um projeto que eles têm e que aí vale agora as pessoas, os camuncinenses, os eleitores, apostarem ou não, acreditarem ou não. A decisão é do eleitor. Então, tanto a situação quanto a oposição, quanto o outro grupo, tem que, neste momento, colocar as cartas na mesa e apostar e fazer seu jogo. E mostrar por que o seu nome foi colocado à prova e ver aí se o povo realmente à prova. Então, esse é o meu pensamento e eu fico aqui ainda se perguntando por que estão atirando pedras no Marcos Coelho. Eu aqui já tenho reproduzido áudios antigos deles, vídeos antigos, porque realmente é preciso que as pessoas também analisem, pensem sobre o que foi dito e o que vai ser dito agora ou o que está sendo dito para que cada cidadão possa aí fazer o seu juízo dos acontecimentos. Volto já já falando sobre outro assunto, que é o desaparecimento de uma jovem lá de granja e é só alguns minutinhos e eu volto já já. Até mais! Música 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 Música